Na porta do templo, chamada Ormosa, havia um jovem que ali estava. Ele era monstro desde que nasceu, e procurado ver o momento inteiro. A hora nova, a hora de olhar cedo, subia o jovem, Pedro e João. Na porta do templo, eles chegaram, dizia o mocho, o vento rola sem dor. E pediu-te, Senhor, para nós, não demonstrada nem dor também. Mas o que temos, isso é o retorno, levanta e anda em nome do Senhor. A multidão me deu admirada, como irá ter-me amendorada. E perguntaram como isso aconteceu, disse a minha época, foi o poder de Deus. Amém. 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 Amém.